Há 10 anos, a cannabis medicinal entrava legalmente no país. De lá pra cá, 24 estados já têm leis específicas ou em tramitação para distribuição de remédios à base do princípio ativo no SUS. Mais de 400 mil pacientes são beneficiados. Há 5 anos, a Maitê foi diagnosticada com uma síndrome rara, que causava inúmeras convulsões todos os dias. Foi quando a Adriana descobriu que o canabidiol era indicado para a filha. No eletroencefalograma dela, que é um exame que faz na cabeça para saber quantas crises convulsivas a criança tem, não era possível contar de tantas que ela tinha. E hoje vem a ausência de crises convulsivas. Ela pesquisou e conseguiu importar o medicamento. A Maitê usa o óleo e uma pasta vioral à base de canabidiol, dois medicamentos regulamentados no Brasil e que tem autorização da Anvisa para serem comercializados. Hoje, no país, mais de 400 mil pacientes se beneficiam desse tipo de tratamento. Um cenário bem diferente que o de 10 anos atrás. Quando começou essa loucura toda aqui no Brasil, a gente não tinha médicos, às vezes, para fazer perguntas simples. Então não tinha a quem recorrer para buscar informações. Não faltava só informação. Pais de crianças com doenças raras precisavam trazer o remédio ilegalmente dos Estados Unidos. E foi assim com os pais de Anny. O canabidiol importado controlou as crises e a família que é do Distrito Federal quis obter a substância legalmente. E aí a Anny começou a ter melhora na primeira semana. A gente foi atrás da USP, que já tinha feito pesquisas há 30 anos atrás na época. E eles nos forneceram relatórios e aí nós apresentamos para o juiz. E o juiz nos deu um parecer favorável há 10 anos atrás. Uma conquista inédita que não salvou somente a Anny, mas ajudou milhares de brasileiros. Hoje, com 15 anos, o tratamento contínuo com o canabidiol permitiu que ela fizesse fisioterapia e até conseguisse se comunicar com os pais, apesar da síndrome rara. Isso para a gente é tudo, né? Porque a gente consegue ver ela felizinha, sabe? Consegue ver ela mais disposta, né, filha? Mais esperta fazendo birra. O caso ganhou repercussão nacional. E no ano seguinte, a Anvisa regulamentou a importação de remédios com canabidiol, que hoje tratam muitas doenças. Este neurologista, um dos primeiros a receitar o remédio no país, diz que ainda falta um longo caminho para que os diferentes remédios, à base do canabidiol, sejam oferecidos pelo SUS ou com um preço mais acessível nas farmácias. Que isso possa se ampliar para as várias patologias. E tudo isso depende dos resultados das pesquisas científicas, comprovando a eficácia. E talvez hoje, o grande ganho que a gente tem 10 anos foi em relação à redução do preconceito. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí E aí Tchau, tchau.